Olá, eu sou o Pablo do Podcast Subtitulados e no meu primeiro mês monetizando, ganhei mais de 1.800 dólares só dedicando três horas por dia e fazendo o que me disseram esses tipos. Veja, veja o primeiro link na descrição. Eu não cheguei a olhar os conteúdos que ela tava postando. Só que depois ela excluiu, porque ela encontrou um namoradinho, excluiu, aí… Tá, mas o que ela postava lá antes, assim? Tinha uma pessoa na época? Eu não sei, porque te juro que eu não via. E os Instagrams, como os Olimpãs, como não tem a gente… A gente não era amiga de Olimpãs, não tinha nenhuma marcação dela no meu ou no dela. Ah, acho que você não via. Então não tinha como eu ter acesso. Que maravilhoso! Mas ela ficou quanto tempo fazendo assim? Não, ela ficou pouco tempo. Acho que ela ficou um meizinho só e, tipo, tirou do ar.